O que é o meu pai, a doença não sabe, Senhor, porém é tudo, tudo hoje. Daquele momento que eu hoje sei, você, daquele momento que eu hoje sei, você, eu sei. O que é o meu pai, a doença não sabe, Senhor, porém é tudo, hoje 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 é tudo. Senhor, Deus, eu disse. Amei que eu vim encontrar, sorriu, como nós convínhamos a ver nos tais. Tanto que Nós preparamos Por dois Soares Por menos É Minha cara, eu voltei minha cara Mas por dentro eu não Mudei O sentimento Para Quando mereça a força Se morrer É tudo Aquele Onde Os meus olhos têm Você Daquele Redundido Onde Só você Eu sei Que tudo é que não tem você Só eu E esse medo terrível Que eu vou para outro mês É eu Vamos voltar agora ao André Marga Vamos ali pra ele E como é que ele sabe E como é que ele sabe Todo mundo Cada vez você está E esse é o bar Da outra companhia Porque Sabe Eu disse O que faz Opa Esqueceu De citar Se acendeu Novo Vamos lá Só você O que faz Se acendeu Eu não sei Os céus Quem O O que� que faz Diz pra ela Aparecer Faz saudade Esse olhar A minha soledade Pra eu viver Oh, my God!